Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McShield, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil. Vamos lá. Primeiro sorteio da noite. Nunca antes, nunca antes, nunca antes. Isso foi sorteado em uma live. Nunca, nunca foi sorteado em uma live. Meu Deus. É com muita exclusividade que eu vou sortear agora um prêmio num valor excepcional. Beleza? É um console. A casa do videogame vai te dar um console de última geração na caixa. É o Play 5 Mini. Se fosse cara meme, não. Imagina, imagina. Imagina, cara. É verdade, caralho. O cara é velho. Não manja, né? Em primeira mão na casa do videogame, vocês vão concorrer a um Play 5 Mini. Oh, é louco, pode até tirar o pote do Play 5. Ah, tá de brincadeira com meu coração, vamos lá. Serial batendo, Ludgero. Serial, oh, lacrado o caralho. Aqui, oh, lacrado, lacrado. Lacrado, opa, confirmam. Olha o símbolo aqui, oh. Você é louco, mano. E tem nego me mandando WhatsApp aqui, oh. Deve ser a Sony. Que história é essa aí de Play 5? Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer pra sortear aqui. Peraí. Peraí, mano. Peraí, mano. É muito simples. A quinta resposta certa, a quinta resposta certa vai ganhar, vai ganhar de grátis. Inclusive com o envio. Beleza? Preste atenção, porque é a resposta certa. Tá. A quinta resposta certa. Beleza? Você vai concorrer a um Play 5 mini. Vamos lá. Pergunta. Oito mais cinco é quatorze ou quatorze? Ah, eu vou travar aqui no JC Win só pra ler as respostas. Olha os caras, mano. Estão ligeiros, hein? Vamos lá. Primeiro. Não. Um. Dois. Três. Quatro. Olha quem ganhou. Olha quem foi o sexto. Olha quem foi o sexto. Ué. Atrapalhou ele. Tiago Bittencourt leva o Play 5 mini. O primeiro Play 5 mini sorteado no Brasil. Cê é louco? Me dá coca, irmão. Tá de brincadeira. É. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E a galera escrevendo quatorze aqui, ó. Boca. Puta piada. Ai, caralho. Por quê? É. 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 Calma que eu tô baixando os comentários de vocês aqui, ó. Boa, Tiago Bittencourt. Parabéns, mano. Marca, Tiago Bittencourt. Escreve aí no post-it pra colar aí, ó. Brinde com frete. Brinde. Ô, Tiago, se você não tiver nenhuma compra, a gente vai enviar gratuitamente. Se você tiver compra, vai no seu frete. Beleza? Como o Tiago é cliente nosso aí já, não tem erro. Ó. Vai ter outro no final. Ah, você é louco. Tá gastando demais. Já pega a calculadora lá, mano. Vai ter outro no final. É louco, mano. Bora. Vamos pros consoles bons agora, vai. É Nova York. Que lindo, então. É. 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 É.